Primeiro, eu vou aqui agradecer a presença de uma torcida vindo a sexta-feira, sete horas da noite, de marcar a presença, quase 20, pelo que eu vi, mais de 25, 30 mil pessoas. É lógico que você está fazendo um jogo contra um clube, contra um time que tem tradição, com a Pai Sandu, pelo que nós tivemos um comportamento no primeiro e no segundo tempo, e no momento nós estávamos muito bem na partida, acabamos tomando o contra-ataque, os dois gols que nós tomamos, mas o torcedor foi importante para nós, nos ajudou, no momento também que a gente mais precisava, é lógico que o comportamento, quando tem a derrota, a derrota às vezes ela tira um pouco da tranquilidade de alguns jogadores, mas acho que o torcedor, no momento que você está na derrota, no momento que você busca as alternativas, de buscar resultados e jogar para ganhar, automaticamente a gente enfrenta esse tipo de situação, por isso que é bom a gente chamar a responsabilidade, tomar a iniciativa, ter a atitude necessária e já sair na frente. Então a gente deixou para o segundo tempo, para reagir, não só parabenizar a torcida, mas também parabenizar os meus jogadores pela reação, eu acho que agora é um grupo que está saindo da diversidade, da dificuldade, de um 3 a 1 e está conseguindo, já saindo duas situações, nós estamos aprendendo muito, e eu não posso pegar por opção, eu quero jogar para ganhar, para ganhar três pontos, porque eu sei o comportamento, no momento que a gente sabe com o que ela pode nos ajudar, é um momento que gera intranquilidade, então a gente pede sempre convocar, o torcedor que incentive, que empurre, que jogue junto, para a gente subir para a Série B, ele tem que jogar junto, como fez agora no final do 3 a 2, do 3 a 3, e dois pênaltis que aconteceram, preciso até rever os lances, teve o lance do Renato agora no final, que ele podia ter feito 4 a 3 para trás, e ter tranquilidade, saber que esses pontos podem ser recuperados, porque eu já avisei desde o início, quando nós começamos o campeonato, vai ter jogos que nós não vamos ganhar em casa, vai ter jogos que nós vamos tropeçar, por isso que é necessário, desde o início, às meias de uma derrota, com empate, o torcedor tem que ter sua participação e jogar junto, porque é dessa forma que a gente, e esse susto, essa situação que nós estamos passando, isso só vai amadurecer o grupo, eu conheço o grupo, sei dos jogadores que eu tenho, e conheço o resultado e a resposta que esse grupo vai nos dar, no momento, principalmente nos jogos fora de casa, em casa a gente está tendo essa dificuldade de jogar com as equipes que jogam o nosso erro, eu botei o time na frente, tivemos um primeiro tempo, criamos pouca situação, mas no segundo tempo a gente foi um a outro, tivemos um momento melhor que nós estávamos no jogo, nós tomamos um gol, depois tomamos outro, mas nós temos que ressaltar a vontade e a disposição dos jogadores, de ter equilíbrio, de ter tranquilidade e convocar o torcedor, novamente, ainda está muito pouco, 25 mil, tenho vindo 30, 35 mil, porque eles vão fazer a diferença nessa caminhada nossa, em busca da classificação primeiro, nós vamos classificar entre os quatro, aí depois é o mata-mata, aí o mata-mata conversa junto. O seu torno de cautela, Zé, mas eu te pergunto, para o próximo jogo, também sei que é cedo, você pensa em mudar alguma peça, alguma postura, tem algo que não está encaixando no santa, o que é isso que você pensa em mudar? Não, eu acho que a gente tem que trabalhar, terminando o jogo agora, a semana, a gente tem utilizado alguns jogadores, e a gente espera que esse, eu digo sempre, que quando o grupo todo mundo, o individual, ajuda, e o grupo todo, quando todo mundo está bem, o resultado, a situação de buscar os gols, de ter uma performance, de ter uma resolução dentro do jogo, é um, quando às vezes a gente fica dois, três, quatro jogadores, a gente tem a dificuldade que os outros não acompanham, mas isso é normal de uma competição, que a gente encontra os adversários, nós jogamos com o Paysandu, que ficou com três jogadores na frente, e o resto, os demais, teve um momento no meio para trás, no meio para trás da bola, com todo mundo defendendo, e jogou no nosso erro, e às vezes, é lógico que a gente se expõe, quer buscar o resultado, quer buscar jogar por três pontos, porque não adianta eu ficar empatando, uma, duas, três jogos, se eu não jogar para vencer, eu tenho que jogar para faturar três pontos, e é o que nós vamos fazer agora, também no jogo contra o Cuiabá, nós vamos tentar não mudar muito, vamos ver as avaliações que nós vamos fazer, é lógico que essa semana a gente está buscando as alternativas, também, de reposição, na lateral esquerda, nós já vamos, já tem praticamente definido, um volante de marcação, mais um, dois meias, talvez não é um só, não dois, então nós estamos começando o campeonato, não podendo deixar ninguém desgarrar, estamos segurando todo mundo, e vai ser equilibrado, vai ser a Série C, isso é isso que eles estão vendo, vai ganhar em casa, vai empatar em casa, vai perder em casa e vai ganhar fora, então, é mais que você competitivo, é ser o guerreiro, eu acho que nós estamos aprendendo com os empates, aprendendo com as vitórias, e vamos continuar, está começando o campeonato agora, quando você faz três pontos, você dá um pulo na tabela, então, vai chegar o momento da gente crescer na hora certa, e ter uma sequência de resultado. José, o que é que não andou no primeiro tempo, com Wesley, com Luciano Henrique, a entrada do Jefferson Maranhão, deu mais mobilidade, deu mais velocidade, e ficou uma impressão, que você tem dois atacantes, dois atacantes que resolvem, e quando você tenta resolver com outros atacantes, esses outros atacantes, esses outros atacantes, não estão correspondendo. Ah, acho que a entrada do Paulista, ele vinha trabalhar por dentro, vinha trabalhar no corredor, e nós fizemos o adversário, bateu os dois lá, nós adiantamos a marcação, quando estávamos superior, fizemos praticamente o adversário ficar, porque se ele joga um atacante, e dois e meio atacantes, eu não posso ficar com todo mundo lá atrás, eu tenho que ficar quatro para marcar três, e eu tenho que usar a força, porque nós, é lógico que no segundo tempo, o Renato foi mais decisivo, o Diogo até onde deu, depois eu voltei o Wesley, que também cansou, então nós tentamos ali, colocamos o Flávio, que praticamente o lateral não saía, então ele jogava com três zagueiros, com dois volantes, e os dois alas praticamente posicionados, ficavam com três jogadores na frente, então quem tem leitura, quem observa lá de cima, sabe que é difícil jogar dessa forma, então é lógico que você tem que entrar pelos lados, tem que ter movimentação, e quando eles marcaram, os dois meias nossos, fechou as duas laterais, nós ficamos sem movimentação, então houve dificuldade, começamos a botar a bola lá na frente, a rifar a bola, e essa dificuldade vai ser assim, vai ser com todos os adversários aqui dentro, até a gente conseguir fazer um a zero, sair na frente, fazer dois a zero, com certeza, nós podemos ganhar um jogo de quatro, cinco, mas enquanto hoje o Santa Cruz, vai Sanduí e Fortaleza, são os clubes a ser batido, principalmente o Santa Cruz, pelo momento que está vivendo, então nós sabemos da dificuldade, vamos nos precaver, vamos trabalhar, vamos corrigir os erros que nós tivemos hoje, fizemos pouca falta, nos dois contra-ataques, tínhamos que ter parado a jogar, então os erros nós temos que aprender, serve como missão, mas vamos continuar trabalhando, ter tranquilidade, nós estamos, ninguém desgarrou, vamos brigar agora pelos três pontos lá em Cuiabá, porque nós temos condições, estamos até jogando melhor fora do que em casa, então no momento é que o torcedor entender, que ele tem que jogar jogo desde o início, no momento da dificuldade, da adversidade, até do empate e da derrota, com certeza isso aqui vai transformar, por isso que eu quero convocar mais ainda, a presença do torcedor, e agradecer a presença dele, porque sem ele, nós não vamos conseguir classificar, não vamos conseguir subir para a Série B. Ô Zé, desde a tua chegada aqui, você, no passado, uma equipe que primava aquela marcação muito forte, e mais especificamente, hoje nessa partida contra o País Sandro, faltou o time usar essa característica, de uma forte marcação, para barrar principalmente, as jogadas de contra-ataque do País Sandro? Nós estamos fazendo hoje, acho que a quarta rodada, e as equipes, se você olhar a Série A, tem equipes ainda, que só vai render, na metade do segundo, tudo para frente, a gente espera do Nau, espera do Sport, e do Santa Cruz, não vai ser diferente, eu sempre falei para vocês aqui, o momento nosso, o momento de começo, vai ser de altos e baixos, de oscilação, de oscilação, você pode ter certeza, que nós vamos deslanchar na hora certa, vamos ser o time, do que foi dentro do campeonato regional, da Série D, e do campeonato, do último campeonato, então, nós estamos evoluindo, estamos crescendo, nós estamos 50 dias sem jogo, então é necessário ter paciência, ter que continuar trabalhando, a mesma paciência que os outros estão pedindo, nós estamos pedindo também, porque é lógico que a gente, tem muitos jogadores que estão fora, tem jogadores que estão para chegar, 3, 4 jogadores que estão para chegar, e por isso que a gente tem que valorizar, foi para nós hoje, que é um resultado, para jogar com o País Sandu, da tradição que tem, perdendo de 3 a 1, e fazer 3 a 3, eu pedi para o presidente, tentar dar o bicho integral, não dá meio bicho não, tem que pagar o bicho integral, ele tem que valorizar, tem que dar confiança, tem que acreditar, porque o time nosso é um time forte, é um time que tem personalidade, para jogar essa divisão, e com certeza, vacilou hoje, errou nos dois lances, capitais da partida, que foram os dois contratados, mas praticamente, mandou no jogo, dois jogadores, que a gente não marcou, que não encostou, desestabilizou um pouco, o nosso tema de marcação, então, ter tranquilidade, ter paciência, torcedor pode ficar tranquilo, porque nós vamos passar, por esses momentos, mas com certeza, nós vamos deslanchar na hora certa. A gente percebeu, que na maior parte dos jogos, você vem substituindo, no decorrer, Luciano Henrique, e Wesley, o rendimento desses jogadores, dos mesmos do Santa Cruz, está abaixo do que você espera, como é que está valendo? Primeiro, falar sobre o jogador, eu falo internamente, no momento que a gente reúne, entre os jogadores, na dinâmica de grupo, nós vamos conversar, isso é uma coisa muito particular, e é lógico, hoje nós trabalhamos 30 e poucos jogadores, eu não vou supor aqui o jogador, para depois da situação, eu confio, acredito, são jogadores que é da total, inteira confiança minha, e com certeza, vão render, vão produzir no momento certo. Zé, o Guiabá estreou em casa, um bate, e na última rodada perdeu, porque isso te motiva mais, a ir lá, e conseguir, os três pontos, conseguir vencer ele lá, pelo fato de eles estarem jogando mal em casa? Não, não tem jogo fácil na competição não, nós vamos ter dificuldade, é lógico, que a gente aprendeu muito, com esses três, com esses resultados que nós estamos tendo, nós ainda não nos manchamos, ainda nós não estamos no ponto, então eu acho, que nós vamos ter dificuldade ainda, acho que nós vamos evoluir, nós temos os jogos, que logicamente, daqui para frente, em casa, nós vamos ter um comportamento diferente, pelo que nós passamos hoje, e acho que todos os jogos, são decididos, o Paissandu, nós podemos ganhar do Paissandu lá, eles virem aqui com a situação, lá a situação pode ser diferente, então, a gente pode colher, pode ter resultado, como o Fortaleza teve lá, então a gente pode ganhar do Fortaleza, também dentro do Castelão, ele pode vir aqui, complicar a situação, então, vai ser esse alto e baixo, é igual o campeonato da Série A, e da Série B, esse campeonato, vai ser mais equilibrado, então, é uma gangorra, vai meio que empatar, vai ganhar, vai empatar, quem fizer três pontos, vai distanciando, que eu acho difícil, eu acho difícil ter sequência, mas, o que a gente está estudando, é para poder ter uma, uma, voltar a ter uma sequência, de resultado em casa, e isso é que vai nos colocar, para buscar a nossa classificação, com antecedência. Zé, o Santos está tendo um aproveitamento, muito bom, ofensivamente, nas bolas aéreas, e muito ruim defensivamente, o que fazer para corrigir isso? Treinamento, trabalho, né, o mais importante do campeonato, foi a parte defensiva, hoje, apesar da gente não ter feito um bom jogo, né, na parte defensiva, no momento do meio ali, mas isso a gente vai trabalhar, vai corrigir, são jogadores que eu sei, que são jogadores de pegada, é normal, é acontecer, você ficar o tempo todo se expondo, e automaticamente, você também tem que ser contra-atacado, então, a gente teve uma postura ofensiva, fui ousado, né, joguei para ganhar o segundo tempo, melhorou a equipe, agora tomamos dois gols, depois tive que reagir, para sair, sair de baixo, sair de trás, para empatar, mas, para nós, é ter um sabor de vitória, pela situação que nós enfrentamos, e pelas oportunidades, pelos lances, que eu quero até ver, o lance dos dois pênaltis, do zagueiro que puxou, do pênalti lá em cima, do Paulista, né, e o lance que o Renato, se desce para trás, tínhamos que ter feito 4x3, então, eu acho que, a gente, às vezes, teve uma situação, por erros, que é normal, e a gente vai corrigir isso, internamente, para os trabalhos. E aí, Obrigado.